Oi galerinha do canal do Zote, tudo bem com vocês? E deixa o seu like e ative o sininho da noite e não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá? Se inscreve aí no canal, faz o que ele tá mandando, esse garoto sabe de tudo. Estamos aqui hoje gravando um vlog, muito maneiro. Eu não sei o que é, a gente recebeu uma encomenda, porque a gente tá montando o nosso estúdiozinho de gravação, né filho? Sim, é uma encomenda. Aqui a gente já tem alguma coisa pra poder mostrar pra vocês, do que a gente vai fazer. Isso aqui vai entrar na parede do quarto, como vocês podem ver, acho que vocês vão achar isso muito irado. E o Pikachu? E recebemos uma encomenda muito maneiro agora. Não sei, vamos ver o que é. Abre aí. Olha, é o Dragon Ball. São os bonequinhos da coleção do Dragon Ball, as miniaturas, olha que legal. Aqui. Olha que bonitinho. Mostra pra câmera, meu amigo. Desvagar. De frente. Abre um saquinho pra poder a gente montar, pra poder a gente ver como é que é. Cara, muito maneiro, muito legal mesmo. A gente encomendou num aplicativo, né? Qual foi o nome do aplicativo, amor? Por favor. Legend. Legend. Alguma. Legend Store. Legend Store. Muito maneiro, muito irado. Eu acho que vai ficar muito bacana quando a gente conseguir montar o estúdiozinho de gravação no quartinho dos Oti, pra poder estar filmando os jogos pra vocês e tudo mais. Não é, filho? Aqui, ó. E veio do Japão. Muito maneiro. E foi até rápido. É, cara. Chegou até rápido isso, porque realmente... E veio do Japão. Pelo código de rastreio, ele saiu do Japão e veio pra cá pro Brasil. Ó, o Madimu, que legal. Muito bonitinho, muito bem feito. Ele fica em pé na chapinha? Como é que funciona? Tem um jeitinho aqui, tem um encaixezinho no pezinho dele, pra colocar. Ó. Gostou, filho? Tá feliz? Sim. Muito legal? Sim. Que bom, cara, que você gostou. Aí a gente vai colocar as miniaturazinhas, tudo bonitinho, pezinho, prateleirazinha. Aí, ó. Ó, que lindinho, o Madimuzinho. Ai, que lindo, filho. Muito legal. Esse é o Goku. Ó, ótimo. Mostra na câmera. Bonequinho. É o Goku. Assim, filho. Goku. Gostinho. Isso, garotão. Ó, que legal. Vamos abrir e montar eles, pra poder a gente botar em pé em cima da câmera, pra poder os inscritos assistirem? Uhum. Se ele vem aqui, não é assim? Calma aí, meu filho. Já sei. Caraca, ó. Gold freezer. Olha que legal. Gold freezer. Gold freezer. Aqui, vamos ver se tá... Vieram todos perfeitos. O Broly. O Broly. Broly Super Saiyajin Blue. O Broly Super Saiyajin Blue. Goku Super Saiyajin Nível 4. Adorei. Muito maneiro, cara. Muito bem feito. Muito bonitinho eles. Ó. Bem embalado, né? Goku sem camisa, ó. Muito bem embalado. Muito, muito legal. Enquanto vocês vão tirando aí, eu vou colocando aqui em pé. Não é melhor virar, não? Que aparece mais. Mas, é. Menos colorido, né? Isso. Aqui, ó. Coloca aí. Arruma aí, filho. Olha, cara. Ele não está aqui atrás. Primeiro é o mamãe. Comprei com todo amor e carinho pra você. Viu? Com todo amor e carinho que a mamãe comprou isso pra você. Sim. Esse é o Goku. Tem mais para lá. Hoje é mesmo. Não, o Gohan. Não, o Gohan. Não, o remédio. Eu também não vou. Ai. Aqui, filho. O Gold. Olha que barato. Olha que legal, cara. Muito maneiro. Devagar, meu filho. Eu vou muito forte. Eu vou até quebrar um lápis no meio. Então, quebrar esse sapo. Está virando super saiyajin? Sim. Que bonitinho. Coleçãozinha do Dragon Ball. Muito legal. Olha a porta. É um super vilão. É um super vilão. Será que é presente do dia das crianças? É um super vilão. Ainda bem. Vegeta super saiyajin blue. Dá aqui pro papai. Dá ali pro pai. Dá o Gokuzinho ali pro papai. Dá o Gokuzinho. Valeu. Aqui, ó. Mais um Goku. Mais um Goku. Aqui, filho. Vai dando. Ajuda, fala. E esse é amigo do Goku? Esse é o Broly. Amigo do Goku? É um vilão da série. Vegeta. Vegeta. A Vegeta. Cara, muito legal. Devagar. Ó. A empresa que fabricou ele. Está de parabéns. São muito lindos. Muito bem feitos. Chegou muito rápido. E chegou muito rápido. Goku Super Saiyajin 4. Aí. Goku Super Saiyajin 4, não é? Não é? Goku Blue. Goku Blue. Goku Blue. Pegando tudo. E é isso aí, galera. Agora o Ozote vai curtir um pouquinho os brinquedinhos dele que chegou novos. Sim. Espero que vocês tenham gostado bastante. Já estudou pra passar de ano. Tá? É pra mim. Não se esquece. Se inscrevam no nosso canal. Sim. E ative o sininho. Ative o sininho da notificação. Sim. E compartilhe com os amigos. Sim. E se você gosta de Dragon Ball, deixa aí um comentário pra gente. E a gente já ia gravar um vídeo de Minecraft. É verdade. Um abração. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.